Meu nome é Lucas Sushinoni e a gente vai falar a respeito do ácido hialurônico. Hoje, então, nesse vídeo é referente àquele que é usado via oral. Importante, então, você diferenciar as maneiras de apresentação do ácido hialurônico. Cada uma tem uma utilização. Existe o ácido hialurônico que o médico geralmente injeta na camada mais profunda da pele, que vai tentar produzir mais colágeno, causando hidratação da pele. Nós falamos em outro vídeo a respeito do ácido hialurônico e ele é aplicado externamente. E esse, em relação ao ácido hialurônico, é que você vai fazer o consumo via oral. O ácido hialurônico, então, está presente na ampla gama de tecidos, fazendo a conexão das células. Também uma molécula que atrai muita água e também estimula o colágeno. Então, a pessoa que vai envelhecendo ela vai perdendo essa concentração do ácido hialurônico, reduzindo, então, essa hidratação interna e também a produção de colágeno. E aí que entra o consumo via oral para estar estimulando, então, essa proliferação dos fibroblastos, das células que produzem, então, a fibra colágena e também o que vai estar dando sustentação na pele. Então, essa é a ideia e também melhorar, também, a parte das articulações. Por isso que é muito importante ter o cuidado da pele externa e internamente. Então, às vezes, só usar um creme não é o suficiente. Então, você combinando as ações para ter um restado bem bacana e está prevenido sem envelhecimento. Lembrando que as mulheres, elas decrescem a taxa de colágeno de maneira integral a cada 10 anos, 30 anos, 40, 50, que é o pior, que vem junto com a menopausa. Já o homem tem uma taxa mais lenta de degradação de colágeno. Então, a pele, digamos, dura um pouquinho mais. Por isso que tem que estar cuidando. A prevenção é o mais importante. Espero vocês os outros vídeos a respeito do ácido hialurônico. Lucas Fustinoni, forte abraço e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON